Fala galera beleza estamos aqui com mais um vídeo para vocês dessa vez vamos ensinar como instalar como atualizar o Instagram como vocês podem ver aqui ó se a gente vem aqui em aplicativos gerenciador de aplicações procurar pelo Instagram vamos ver que o Instagram ainda tá na versão 8.4.0 porém se a gente vem aqui no nosso querido APK Mirror o mesmo site que a gente tem a última atualização do WhatsApp que a gente fez no último vídeo aí e que baixamos também a atualização do Facebook vídeo que deu muito viu no meu canal por isso eu tô ajudando aqui vocês mais com esses aplicativos e vou ajudar com muitos outros a gente já tem a atualização 8.5.0 oficial do Instagram não é beta é oficial temos aqui algumas informações como sempre temos o what's new que ele fala o que tem de novo é que basicamente é tem algumas traduções novas descrição do aplicativo e todas as variantes do é dessa versão no caso variante que ele se refere por exemplo 8.4.0 8.4.0 8.4.0 8.4.0 porém uma termina em cento e 14 alta termina em 414 outra termina em 865 essas são as variantes das versões entenderam essa basicamente são as variantes das versões já estou baixando aqui vamos esperar terminar para continuar o tutorial e transferência concluída mesma coisa do tutorial de Facebook e de WhatsApp só clicar em cima ele vai falar que a instalação está bloqueada você ativa instalações de fontes desconhecidas clica em instalar aguarda a instalação ser executada basicamente aguarda a instalação ser executada não demora muito costumam demorar cerca de 10 segundos a 1 minuto 1 minuto e meio dependeram do tamanho do aplicativo e tá lá aplicativo instalado e tá caminamento a cego aplicativo instalado dessa vez como o Instagram não mostra a sua versão dentro do aplicativo vamos apenas concluir e vamos ao gerenciador de arquivos confirmar se a versão foi atualizada e sim então estamos com o Instagram 8.5.0 então é isso galera espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo aqui é mostrando para vocês como atualizar aplicativos eu vou ficar por aqui valeu falou e fui E aí E aí E aí